Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita de base glicerinada feita do zero. Gente, ela deixa o sabonete super transparente, dá para você fazer para vendas, fazer várias receitas que eu vou compartilhar com vocês aí no canal, inclusive olha, esfoliante em barrinhas, olha esse aqui é de açafrão, tem ótimos benefícios para espinhas, foliculite, pele oleosa, essas barrinhas esfoliante aqui são maravilhosas, tá? Eu vou deixar a receita dela aqui também na descrição do vídeo e vou passar outras receitas aí para você fazer com essa base glicerinada e você pode fazer produtos para vendas, essas barrinhas aqui você pode fazer para vendas e vai ter muito sucesso porque elas são maravilhosas essas barrinhas aqui. Se você já estiver gostando desse vídeo, curta, se você estiver chegando no canal agora, se inscreva e ativa as notificações para você receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga também nas redes sociais no Instagram, arroba Marilsa Silva Oficial e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais e tem também os grupos, gente, no Facebook, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês entrar, sempre tem muitas novidades nas minhas redes sociais. Vamos lá fazer essa base maravilhosa, gente? Em uma panela acrescente 500 gramas de água mais 500 gramas de açúcar e leve ao fogo para dissolver 1 quilo de sebo purificado mais 500 gramas de banha suína leve ao fogo para derreter, enquanto isso mexa a calda de açúcar que está dissolvendo Quando a calda de açúcar dissolviu por completo, reserve e coloque o sebo e a banha de porco dissolver 790 gramas de álcool de cereais e 500 gramas de suco de aloe vera Após as gorduras estiverem derretidas, coloque em uma vasilha e acrescente o álcool, aos poucos Eu dissolvi 192 gramas de soda cáustica 99 em 324 gramas de água e deixei descansar por 12 horas, tá? Você pode deixar até por 24. Quando a temperatura dos olhos estiverem entre 50 e 60 graus você pode começar a acrescentar a lexívia, tá? Que é a soda cáustica dissolvida e deixado ela descansar Tem que ser nesse processo, gente, porque senão a sua base não fica boa, tá? Ela fica totalmente diferente, tá? O resultado não fica uma base com boa qualidade Essa base, gente, você pode fazer ela até pra vender Depois que você colocar a lexívia, logo apresenta o processo de saponificação Agora já pode colocar a calda de açúcar e o suco de aloe vera Pode misturar os dois e acrescentar no sabão, tá? Aqui eu acrescentei, achei que tava ligada a câmera, não tava, tá? Vou colocar em uma bacia agora, porque já saponificou, não tem problema Quando você for fazer a sua, tem que fazer em uma vasilha alta pra não perder a temperatura, tá, gente? Porque senão a base desanda, tá? Coloquei aqui em uma bacia, vou mexer mais um pouco pra misturar bem o suco, né? E a calda de açúcar, porque senão misturar bem ele desce para o fundo da vasilha depois Aqui, gente, eu estou acrescentando 20 ml de água sanitária, tá? Não é o cloro a 12%, é a água sanitária mesmo Olha, ele fica bem clarinho Você tem que fazer isso quando a sua base já estiver esfriando Se você colocar água sanitária com ela ainda quente, ela fica escura novamente, tá? Aqui agora, eu vou medir o pH pra vocês verem como que está, olha Como que está o pH dessa base E aí, nós vamos corrigir o pH Você pega uma fitinha pra medir o pH Olha, o pH aqui tá entre 9 e 10, tá? Então, assim, tá um pH normal, né? Pra sabão feito com soda cáustica, né? Mas desde que a fórmula esteja correta Ó, entre 9 e 10 Aqui nós vamos corrigir o pH, tá? Dessa base E essa base você vai poder fazer o seu sabonete logo após que ela estiver pronta 20 gramas de ácido cítrico Você pega e dissolve em 50 ml de água O ácido cítrico você encontra em casas que vêm de doce, tá, gente? Produtos pra doce, bolo Você encontra o ácido cítrico Após o ácido cítrico estiver bem dissolvido Você vai acrescentar aos poucos na sua base, tá? Não vai precisar colocar todo esse ácido cítrico Acrescenta um pouquinho e mexe E depois mede de novo o pH pra ver se já corrigiu Porque se você acrescentar muito ácido cítrico na sua base A base, ela talha, tá? Ela divide, ela divide a gordura aqui da base Olha, já está com o pH 8 Tá maravilhosa essa base E olha a quantidade de ácido que sobrou, gente Maravilhoso Agora é só colocar na forma e esperar de 12 a 24 horas para endurecer, tá bom? Então, gente, após você colocar na forma Dá mais uma mexidinha pra ela sumir essa espuma de cima, tá? É, eu estou sem luva agora Porque já a sapone ficou Estava muito ruim Fazer o vídeo com a luva Olha, a minha, depois de 12 horas Ela já estava dura, assim, ó Fica muito linda essa base Coloca luvas pra você desinformar, tá bom? A sua base, fazer o corte Essa base você pode fazer ela pra vendas também, gente Pra quem quer fazer sabonetes pra vendas E não quer mexer com soda, nem você pode fazer pra vendas E aqui eu vou fazer o corte da base Eu vou fazer o corte da base Eu vou fazer o corte da base Então, gente, como é uma base pra pele Todas as medidas aqui foram passadas por peso Que é o correto, porque o processo final aqui da base é massa, tá? Então tem que ser por peso E aí, vocês gostaram da receita dessa base glicerinada? Gente, ela fica super clarinha Não dá pra você fazer produtos pra pessoas que é vegano, tá? Mas o sabonete com ela fica super lindo E eles ficam super transparentes Depois eu vou passar vídeos aí De como você fazer o sabonete glicerinado Adicionar os aditivos Vou ensinar também vocês a fazer extrato glicólico, tá? Aguardem aí que tem muitas receitas com essa base glicerinada E o super beijo de hoje vai para a minha colinha aqui, né, gente? Eu não lembro O super beijo de hoje vai para a Roseli Pereira Ela é de Três Corações Minas Gerais E para a Roselita de Jesus Damasceno Ela é de Vitória da Conquista, Bahia Um beijo aí para todos os baianos também Vai para a Marilza Que é a minha xará, olha, gente Marilza Aparecida Ela acabou de se inscrever no canal também Ela diz aqui E ela é de Santarém, Pará Um beijo aí para todos de Santarém E um beijo também, gente Para todos aí de É... Da cidade aí de Três Corações Que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigada pela audiência, gente Que Deus abençoe todos vocês Que vocês tenham ótimas vendas Com os produtos que eu passo aqui no canal Beijo Tchau Tchau I can see Something I